Fala, friends! Deu play no vídeo e te convido a vir até o final aprender como calcular aumentos e descontos em cima de um valor. Tá aqui, ó, aumento. Eu tenho um salário de R$3.200. Lembre-se, esse valor representa 100%, é todo o meu salário. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de 20%. Mentira! Te digo verdade, o chefe olhou pra mim, curió, vou te dar um aumento. 20% de aumento pra você. Eu, todo feliz, chego em casa e quero contar qual vai ser o meu novo salário. E eu te pergunto, qual o valor final após esse aumento? Primeira dica que eu vou dar pra você, como calcular porcentagem? Eu vou calcular separado, só o aumento pra você. E esse aumento vai ser o quê? 20% de R$3.200. Curió, como você vai fazer isso daí? Olha o bizu. O 20% eu vou passar para a forma de fração. O D vai virar vezes. E o R$3.200 eu vou repetir. Curió, vai dar certo isso? Já deu. Tá aqui o valor do seu aumento. Olha, friends. 20% passe para a forma de fração. 20% o D vira vezes. E o R$3.200 eu só repito. Tá aqui, ó. R$3.200. E agora pra calcular é o quê? Leg, leg, tome, tome. Eu posso simplificar o que tá em cima com o que tá embaixo. Logo, esse zerinho vai com esse. Esse zero vai com esse. E fica o quê? 20 vezes 32. Como eu faço esse produto? É só fazer 2 vezes 32. Dá 64. E aí eu vou e coloco esse zerinho aqui. Logo, R$640 será o valor do meu aumento. Curió, e qual é o valor final? Tá aqui, ó. Valor final. Eu vou pegar os R$3.200 que eu ganho e vou somar com R$640. E agora é só gastar os R$3.840 que é a nossa resposta do valor final. Curió, essa caneta é a red. É a vermelha. Sim, coloco aqui e pego uma de carga cheia. Vamos nessa. Desconto celular R$2.500. Esse é o valor total. É 1.100%. Ele teve um desconto de 40%. Como assim, Curió? Cheguei na loja, entrei. Ela, Sandro Curió, você já me ajudou muito a passar numa prova. Eu estudei pelos seus vídeos. Logo, vou te dar um desconto de 10%. Eu 10% não quero. 20% não quero. 30% não quero. 40% valeu. Aí eu quero. Então me dá esse desconto, Franz. Vem pra mim. Qual o valor final? Primeiro, eu posso calcular direto o valor final. Curió, como assim? Você poderia pensar o seguinte. 100% é o valor do celular. Se eu tenho 40% de desconto, logo você poderia pensar assim. Vou pagar o quê? 100% menos 40%. Pagarei pelo celular 60% do valor dele. E aí você calcula 60% de 2.500. Vai dar certo direto. Mesmo você poderia fazer no aumento. Mas, Curió, faz separadinho pra mim que eu quero essa cautela pra resolver. Beleza. Eu vou colocar aqui pra você o desconto. E o desconto é de quanto? É de 40% do valor do celular. Logo, tá aqui, ó. 40% de 2.500. Mas essa eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer por regra de 3 pra você ter duas opções de fazer na hora da sua prova. Caso esqueça esse bizu, você vai fazer desta forma que eu vou te falar. Que é a regra de 3. 2.500 não é o seu total? 2.500 equivale a 100%. Logo, quanto será? 40% desse valor. Você pode também resolver sempre por regra de 3 o cálculo de porcentagem. Curió, e agora? Agora é só multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 100x igual a 40 vezes 2.500. Eu faço assim, ó. 25 vezes 4. Dá 100. E coloco mais um, dois, três zerinhos. Um, dois, três. E agora o 100 passa dividindo. É a hora do quê? Leg, leg. Tome, tome. Tá aqui, ó. Leg, leg. Tome, tome. Achando x igual a mil. Curió, mil o quê? Mil reais. Mentira que tem mil reais de desconto. Te digo verdade. E aí você vai no talentinho e acha o valor que você vai pagar no celular. Fazendo o quê, Curió? Fazendo os 2.500 reais menos mil reais. E aí eu acho o valor de 1.500.000 reais. Curió? E agora? O que eu faço? Agora você acabou de aprender aumento e desconto de duas formas diferentes. A primeira, usando fração, vezes e repetir. E leg, leg, tome, tome. E a segunda, eu expliquei como calcular a porcentagem a partir do quê, do quê, do quê? Da regra de 3. Lembrando, se nós fizéssemos desse jeito aqui, também daria certo. Qual jeito, Curió? Nós podemos ver que se tem 40% de desconto, é sinal que eu vou pagar 60% do valor da mercadoria. Curió, mentira, que 60% de 2.500 vai dar 1.500. Vamos ver? Tá aqui, ó. Pagarei 60% de vira vezes, lembra? 2.500. Agora eu simplifico. Leg, leg, tome, tome. Tá aqui, ó. 6 vezes 25 dá 150. Com esse zerinho aqui, ó. 1.500 reais e você também acharia de uma forma bem rápida esse cálculo de desconto. Friends, tenho certeza que você aprendeu descontos, aumentos, nesse vídeo. Lembrando, chegou até aqui no vídeo, você vai comentar. Não deixa de comentar. Tome, tome desconto, que é o que todo mundo quer. Tome, tome desconto, que eu quero ler seu comentário. E se você quiser o e-book de matemática ou estudar comigo na plataforma completa da matemática do zero ao topo, vem na descrição, vem no link, vem estudar com o Curió. Tamo junto, rumo ao topo e dá o print, o quadro é seu. Valeu, friend!